Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahamu wa sallam e tabayin al kana Aljom rindana halaqa jdeida Ma rindana halaqa kathrib kilab Aljom rindana aaa halaqa pil bachar pi madina isma kuwarajah Shooku al mufajaa pahkira al filio Yaa e non dis eu puro Oh, shama ke vei Vamo fazer bum bum joga Joga Olay mishivu esta vim de novo ahi Bum 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 Chama ke vei Quer conhecer a mina Que ta rebolando É só seguir as regras e ficar observando Tá de shortinho puro Decote provocando Não pode botar a mão que ela não ta autorizando Aba ta descendo Bum bum balançando Ta toda gostosa então se solta e vem jogando Aba ta descendo Bum balançando Ta toda gostosa então se solta e vem jogando Aba ta descendo Bum 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 Seu puro, chama que vem Vamos fazer bumbum jogar Jogar Olha MC Gustavo e de novo aí Chama que vem Quer conhecer a mina Que tá rebolando É só seguir as regras e ficar observando Tá de shortinho curto Decote provocando Não pode botar a mão que ela não tá autorizando A bata descendo Bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando A bata descendo Bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando A bata descendo Bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando Tá de shortinho curto Decote provocando Não pode botar a mão que ela não tá autorizando A bata descendo Bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando A bata descendo Bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando E a Enandice é o puro, ó, 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 vamos fazer bumbum jogar Jogar Olha o MC Gustavinho de novo aí Chama que vem Quer, quer, quer conhecer a mina que tá rebolando É só seguir as regras e ficar observando Tá de shortinho puro, decote provocando Não pode botar a mão que ela não tá autorizando A ba tá descendo, bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando A ba tá descendo, bumbum balançando Tá toda gostosa então se solta e vem jogando ancient E пр o 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 or o o o o o a gente tem um pouco é 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 um pouco tem uma cidade pequena é um pouco se você vai ver na região tem um pouco tem um pouco aqui tem um pouco é um pouco não sei se a câmera ou não é um pouco é um pouco é um pouco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL